Olá, você tem um minuto para escutar a palavra dos herdeiros das sete pedras, exatamente, está em pré-venda em todas as livrarias do universo, até o dia 30 de outubro, a história mais incrível dos dois heróis que nós criamos, Nick e Irina, cara, só comprando pra ler, link tá na descrição, vai comprar o teu livro que, cara, se essa história aqui não deixar você louco, não surtar, é, eu tenho certeza que o Capitão América vai surtar de tanta referência, vai comprar teu livro. Eu, eu entendi a referência. Acabou fazendo aí, parece que no Reddit é, 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 o roteiro de Doutor Estranho 2, só que não só isso, tá saindo rumores aí da galera lá dentro da produção da Marvel, sério, a galera que tá trabalhando no filme de Doutor Estranho, falaram que vai ter grande surpresa esse filme, e que sim, o que tá no título desse vídeo aí pode acontecer, pode muito acontecer, é dois Vingadores, dois atores, todos os personagens que a gente gosta do universo da Marvel, voltando vivos, no filme de Doutor Estranho. Tá uma loucura, né? Tá uma loucura total, então a gente conta com o teu like, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, segue a gente. A gente precisa falar quais são os Vingadores que podem voltar vivos, levando a lógica e levando o que a gente quer. Vamos falar o que a gente quer, na verdade? É, Viúva Negra e Tony Stark voltar vivo, né? Não, e o Loki? Loki? Ah, não, né? Deixa ele morto. Não, você é louco? Loki forever, Loki vai voltar vivo. Ok, se você concorda com a Dani, fala aí, eu concordo com a Dani, quero o Loki vivo. Mas o que a grande maioria quer, não é o Loki, é o Tony Stark e a Viúva Negra voltarem vivos. Vão voltar? Podem voltar? Pode voltar, porque afinal é só o Doutor Estranho pegar joia do tempo e chug, 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 chug. Podemos estalar os dedos e trazer tudo de volta. Ou deixar tudo mais estragado do que já tá, né? Sem falar nisso, você pode ver o nosso vídeo que postamos essa semana, que o Tony Stark pode voltar vivo, que na verdade ele nem morreu, cara, em Vingadores Ultimato. Então veja o nosso vídeo depois desse aqui. Só que agora é o seguinte, eu acho muito difícil a Viúva Negra voltar viva no universo da Marvel, porque eu acredito assim, Doutor Estranho pode até usar a joia do tempo pra voltar, só que a alma dela tá dentro da joia da alma. Ele não vai conseguir tirar a alma da Viúva Negra dentro da joia da alma. Os gigatórios já falaram sobre isso, né? Exatamente, então eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Tava zoando, né? Eu não tenho ideia. Agora vamos pela lógica? Vamos pela lógica. Tá aí, né? Ano que vem, 2021, vai ter aí o filme do Doutor Estranho e a série da Fenticeira Escarlate. Tão falando aí que a série da Fenticeira Escarlate vai ter seis episódios, três episódios vão ser tipo assim, felicidade maravilhosa ali, né? Ela vivendo com visão, vai ter dois filhos, é o que tá falando, e tudo mais. Esses últimos três episódios vai ser um surto total dela, de um filme bem épico da Marvel. Já estamos esperando grandes coisas, né? Exatamente. Por dois anos temos roubado esses momentos, tentando ver se daria certo, e eu, eu não sei, eu acho que, pessoalmente, quer saber, eu vou falar o que eu penso. Eu, 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 eu acho que dá certo. Dá certo. Basaram várias descrições do que vai acontecer na série da Fenticeira Escarlate e também no filme do Doutor Estranho. E que aquela personagem nova que vai estar na série da Fenticeira Escarlate, Maria Rumble, que é a filha da amiga da Capitã Marvel, vai acabar morrendo na série da Fenticeira Escarlate. E que ela vai ser trazida de volta à vida no filme do Doutor Estranho. Tá escrito lá que é o seguinte, Doutor Estranho vai trazer ela de volta à vida só de uma forma diferente. Ele vai pra uma outra realidade e vai pegar ela dessa realidade e trazer para a realidade original dos Vingadores. A realidade, né? Zero, digamos assim. Você quer que eu acredite nessa história? Isso aí não existe. ETs que se transformam. E isso já aconteceu com a Gamora em Ultimato, né? Ou seja, ela na verdade é de uma outra realidade que deu errado e eles criaram uma nova em Vingadores Ultimato, que é a que todo mundo tá vivendo. Ou seja, é uma Gamora de outra realidade e vai acontecer a mesma coisa com a filha da amiga da Capitã Marvel. Que nessa outra realidade, a mãe dela se tornou a Capitã Marvel e ela herdou os poderes da mãe. Então, por isso que ela vai se chamar a Fóton na realidade original da Marvel. E assim a Marvel vai trazer uma nova Vingadora aí. Ah, isso é muito legal, né? Ia ser muito legal. Porém, viajado demais. Temos que concordar aqui, porque, né? Se o filme do Doutor Estranho não for viajado, não sei o que pode ser. Deus do Trovão? Pode largar o guarda-chuva agora. Agora, como esse filme do Doutor Estranho aí vai ressuscitar dois novos personagens, já temos aqui, provável, né? Que é a filha da amiga da Capitã Marvel, Maria Rambo, que vai acabar morrendo na série da Fenticeira Escarlate. Só que é o seguinte, que outro personagem a gente queria muito ser que trouxesse de volta a vida no universo da Marvel? O Mercúrio. O Mercúrio é o irmão da Fenticeira Escarlate. Ele seria incrivelmente... Nossa, ia ser irado esse cara voltando de volta a vida e falando assim, não me viu chegando. Ia ser demais. Não me viu chegando? Agora, assim, né? É um sonho, é um sonho, é um meu sonho, porque eu amo velocistas e, tipo assim, ele foi muito mal aproveitado no universo da Marvel. Agora, uma outra grande chance, na verdade, é o Visão, né? O Visão verdadeiro, tá ali vivo, realmente, de verdade. São as duas prováveis, né? Eu só quero saber o seguinte, qual Vingador você acha que pode ser trazido e ressuscitado no universo da Marvel no filme do Doutor Estranho? Pira, 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 que eu quero ver as teorias mais loucas nos comentários. E isso é tudo, pessoal. Tchic-tchicá!